Olá, crianças! Bom dia, tudo bom com vocês? Sou a professora Carol e estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Crianças, lembrando que ainda é muito importante que a gente fique em casa, tá bom? Cuide da sua saúde, fique em casa, sempre que sair de casa utilize as máscaras, certo? A máscara é a forma mais eficaz que a gente tem de proteção da nossa saúde. E também higienize as mãozinhas várias vezes por dia, pode ser com álcool em gel ou com água e sabão, tá bom? Crianças, também não deixem de acessar diariamente aqui o portal ABA digital, tá bom? E adicione aqui, ó, o WhatsApp da ABA na sua lista de contatos, porque com o WhatsApp da ABA você fica sabendo de tudo que acontece aqui na ABA. Bom, crianças, e vamos para a nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as cores, né? A teoria das cores. Quais são as cores primárias, né? As cores secundárias e como que a gente pode fazer para combinar essas cores, tá bom? Para ensinar um pouco sobre as cores eu fiz esse desenho aqui, ó, dessa borboleta, tá? Pequenininha. Mas vocês podem fazer qualquer outro desenho aí, um desenho pequeno, onde vocês possam pintar de qualquer cor. Pode ser uma borboleta, pode ser uma flor, façam desenho e aí separem os lápis de cor ou canetinha para essa aula e vamos lá. Bom, crianças, então vamos lá para a gente conhecer as nossas cores, certo? Aqui eu criei duas paletas diferentes. O que que são paletas de cores, né? É meio que um estudo, né? Separando as cores que eu vou usar. Mas essas cores são bem gerais, eu acho que é legal para apresentar para vocês, tá bom? Então aqui são as cores quentes e aqui são as cores frias, né? As cores quentes são as cores que tem mais puxados para o tom de vermelho, laranja e as cores frias são as cores mais puxadas para o azul, certo? As cores primárias são amarelo, vermelho e azul, certo? Mas a mistura dessas cores fazem todas essas outras cores, tá bom? Então aqui eu tenho o amarelo, amarelo escuro, um amarelo um pouco mais escuro, aqui o amarelo ocre, aqui o laranja, o laranja misturado com o amarelo, que dá um vermelho, o laranja misturado com o vermelho, desculpa, que dá um vermelho um pouco mais vivo, o vermelho, o vermelho misturado com magenta, magenta é como se fosse um rosa escuro, tá? Aqui só o magenta puro, aqui o magenta misturado com o marrom e aqui só o marrom, tá? O marrom também é uma cor quente, porque ele tem esse fundo avermelhado, né? Esse marrom pelo menos ele é quente, tá? Então aqui são as cores quentes. Agora vamos falar aqui das cores frias, né? Aqui o verde, o verde é uma cor fria, apesar dele ter bastante amarelo nesse verde aqui, tá? Então esse é um verde com mais amarelo, por isso ele é um verde mais vivo. Aqui já é um verde folha, ou seja, o azul e o amarelo, né? Que formam o verde, estão equilibrados aqui. Aqui é o verde água, ele já tem um pouco mais de azul, azul, aqui um verde azulado, também tem mais azul e aqui o azul, o azul ciano, né? Que é o azul que é a cor primária, a base de todas as cores é esse azul aqui. O azul claro, que é o azul com um pouco de branco, aqui um roxo, tá? Que é o azul com o magenta, a gente mistura essas duas cores e um pouco de branco, dá essa cor aqui. Se eu misturo só essas duas cores puras, dá essa cor aqui, que é o roxo, tá? Aqui é o roxo violeta, ou seja, é o azul e o magenta, só que tem mais azul do que magenta e o roxo tem o magenta e o azul igual, tá bom? Então essas são as cores quentes e as cores frias, tá? Existem várias outras tonalidades dessas cores, não são só essas. Essas aqui são as que eu trabalho mais, que são as que eu gosto mais, tá bom? Então por isso eu vim mostrar pra vocês. Agora, como que eu faço pra equilibrar essas cores? Carol, como que você faz pra equilibrar essas cores? Como que eu faço? Ó, eu peguei essas duas borboletas e eu vou pintar uma com cores quentes, outra com cores frias. Só que o que eu costumo fazer nos desenhos? Eu uso, vamos supor, essa borboleta aqui. Eu vou usar praticamente só cores quentes e uma cor fria pra dar um destaque. Então quando a gente mistura uma cor fria com as cores quentes, ela destaca, ela dá um contraste nessas outras cores. E aqui também eu vou pintar essa outra só com cores frias e uma cor quente, porque aí também dá esse contraste entre as cores, tá bom? Isso é uma técnica legal pra vocês utilizarem quando vocês vão pintar qualquer coisa. Então usar bastante cores quentes e uma fria, bastante cores frias e uma quente, ele sempre destaca, uma cor sempre destaca as outras, tá bom? Então vamos lá pintar e eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, crianças, e aqui está a nossas borboletas, né? Essa borboleta aqui eu usei o rosa, né? Ou magenta. É que esse rosa aqui é um pouco mais claro que magenta, então é como se fosse magenta, só que com um pouco de branco, tá? Mas eu não tinha canetinha magenta, então foi essa mesmo, tá? Então aqui eu usei rosa, rosa, vermelho, laranja, que são cores quentes. E pra dar o contraste eu usei esse azul aqui, esse azul meio escuro que é próximo ao azul ciano, tá? Então eu usei a maioria das cores quentes e uma cor fria pra dar esse destaque, certo? E aqui eu fiz o contrário, né? Aqui eu usei o verde água, usei o azul também ciano, usei o lilás, né? Que era pra parecer com essa cor aqui, só que eu não tinha também um roxo mais azulado, então usei esse lilás, que também é uma cor fria, tá? E misturei com rosa pra também dar esse destaque, tá? Então, crianças, esse é um esquema de cores interessante pra vocês usarem nas pinturas de vocês, tá bom? Então espero que tenham gostado dessa aula, façam os desenhos aí na casa de vocês, mandem pra gente a foto do seu autorretrato. Muitas crianças ainda não enviaram a foto do autorretrato e eu queria saber se vocês conseguiram fazer, se vocês gostaram, o que vocês acharam, tá bom, crianças? Então, até a próxima aula, crianças! Tchau! Tchau!